Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Hoje vamos começar nossa live de uma forma diferente. Além da locação, nós também estamos de máscara, estamos em local público. Todos nós sabemos da história do Hospital São João de Deus na saúde pública de Santa Luzia. É onde nós estamos hoje. Por isso bem acompanhado de perto a intervenção da Prefeitura nessa entidade particular que infelizmente até hoje ainda não conseguiu recuperar o seu título de filantropia para receber verbas do SUS. A Prefeitura, a Irmandade, o Ministério Público realizaram um processo chamado TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduto, para tentar reabrir o hospital, isso em meados do ano passado, onde repassariam o valor de R$ 1,4 bilhão para ajudar os hospitais a abrir, a caminhar, na verdade assim, levantar para andar com as próprias pernas. Lembrando que esse R$ 1,4 bilhão é uma dívida que teoricamente o município tinha com a Irmandade, quando então funcionava o Hospital São João de Deus. Não sabemos exatamente o porquê, mas as obras ainda não terminaram. E a partir do dia 16 de março, quando nós temos aí o decreto do coronavírus, o prefeito atual atropelou esse acordo, que seria calendarizado, de abertura às obras e tudo mais, ele atropelou de acordo com a justificativa de preparar a cidade para o enfrentamento do coronavírus, mas essa era a justificativa dele. Colocou 50 leitos de campanha e ditas 10 UTIs com respiradores no prédio, o que realmente seria correto e realmente é preparar a cidade para esse feito. Com isso, pessoal, no dia 27 de abril, o comércio, que estava em isolamento horizontal, ou seja, todo mundo só o serviço essencial, para o vertical, ou seja, determinadas classes só que poderiam, que estariam vedadas. Uma parte do decreto, eu fiz questão de trazer para vocês aqui, opa, vamos lá, o decreto 3559. E ele tem um tanto de considerandos. Não vou ler tudo, mas é importante a gente frisar alguns pontos. Esse decreto fala, considerando o monitoramento atual da assistência realizada aos pacientes dos casos leves, moderados e graves do Covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como a reabertura do Hospital São João de Deus, com 50 leitos de retaguardas exclusivos para atendimento a pacientes vítimas do Covid. Então, pessoal, olha só, o decreto fala que teve abertura. Aqui existe uma clínica particular, não tem funcionamento aqui. Vejam com os próprios olhos isso. Não está funcionando o Hospital São João de Deus. Os 50 leitos de retaguarda poderiam ter sido feitos, por exemplo, no poliesportivo ou qualquer outro lugar. Então, daí a gente começa, a gente está só nos considerando do decreto. Aí, mais lá na frente, não vou poupar vocês disso, mas tem algumas coisas que são importantes a gente colocar. A do transporte público eu vou falar na próxima semana, que é uma aberração. Olha só. Lá no artigo 15, ele vai falar, dos alvarás de localização e funcionalmente, autorizações e permissões de uso. Fica permitido, a partir do dia 27 de abril de 2020, o retorno das atividades e estabelecimentos, cujas atividades sejam exercidas no município desde que atendam as determinações previstas nesse decreto, sem prejuízo de mais diploma legal. Olha o que diz o parágrafo único. O funcionamento dos estabelecimentos de que trata esse CAPT, da abertura, será imediatamente interrompido na hipótese do número de casos confirmados no município impactarem mais de 50% da capacidade instalada existente no município. Qual que é a capacidade instalada? Nós temos as duas UPAs, nós vamos ver daqui a pouco, a do São Benedito, a do Madalena Calixto, o Hospital Madalena Calixto, e esses 50 leitos de campanha e os respiradores, e as ditas 10 UTIs. Isso é o que está, é o que fundamentou, inclusive, a reabertura do comércio. E aí vem, olha, olha o artigo 16. São medidas de observância obrigatória por os estabelecimentos. Olha o inciso 10. Manter a distância de 2 metros entre as pessoas. Olha o 11. Restringir o número de pessoas dentro do estabelecimento a uma pessoa a cada 3 metros quadrados de área útil, sendo considerado pessoas, clientes e funcionários, observando sempre a distância mínima de 2 metros. Vocês acham que o município tem perna para isso? Basta ver como nós estamos aí, praticamente há duas semanas que foi aberto, né? E a coisa está meio estranha. Vamos ver aqui os nossos comentários. Boa noite, Nícia, boa tarde, né? Aloysio, Elvira. Está sem som? Pessoal, está sem áudio? Confira aí para mim, por favor. Opa! Oi, oi, som. Vamos ver como é que está aqui. Olha aí para mim, pessoal. Vê se está sem som, se voltou o som. É importante a gente estar com tudo calibradinho aí. Restringir o número de pessoas. Então, a questão não tem perna para ele. Qual que é a penalidade? O estabelecimento que deixar de cumprir o descrito nesse artigo terá seu alvará de localização e funcionamento suspenso ou caçado, além das combinações legais. E aí, vamos para a questão dos bares. Vê se melhorou, pessoal. Artigo 18. Fica determinado que os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, centros de comércio e demais estabelecimentos comercializem alimentos para o consumo local. Olha o que diz o inciso 1. Fixar o tempo de permanência de clientes no estabelecimento na hora do almoço entre 11 da manhã e 3 da tarde, no máximo 30 minutos. Ou seja, é sentar, comer e ir embora. E depois, e de 15 horas, ou seja, 3 da tarde até meia-noite, no máximo de uma hora. Pessoal, vamos aí, digam para mim aí na live, quem está acompanhando, quem é que está cumprindo esse horário? Será que tem um cronômetro? Você chega no bar, por exemplo, no bar do Gerson, lá no Cristina, ou lá do Fábio no Palmitau, ele cronometra a hora que você entra e que você sai. É difícil de você ver os horários aí, como que a coisa está funcionando. É muito difícil isso. Então, pessoal, vocês estão vendo que são medidas praticamente inexequíveis. Olha o 19. Fala sobre os cultos, que também são os 10 metros. Então, o decreto está em vigor. Eu não questiono, não questiono em nenhum momento a abertura em si, eu questiono a falta de fiscalização. Ei, tudo bom? Olha o que diz lá no artigo 24. O que é proibido terminantemente? As boates, danceteria, salão de dança, casas de shows. O galpão não pode, estação do shopping não pode ter show, né? Calma aí, galera. Feiras de exposição, congressos, seminários, teatro. O teatro nunca funcionou mesmo, mas enfim. Campos de futebol, a liga está com os eventos suspensos. Camelódromos, eventos de propriedade e logadores públicos. Agora, o mais importante, artigo 30. A fiscalização quanto ao cumprimento dessas medidas determinadas nesse decreto ficará a cargo dos órgãos de segurança pública com apoio do setor de fiscalização de posturas e obras particulares e até menos da guarda municipal. Vamos caminhar para a gente chegar onde eu quero. Voltando. Sabemos que muitos comerciantes e a população estão fazendo a sua parte. Isso é verdade. Não só no uso de máscara, mas a questão do álcool em gel e até mesmo distanciamento. Mas o risco de alguém morrer por falta de atendimento adequado ou colapso do sistema de saúde de Santa Luzia ainda é muito grande. Nós não podemos ser vítimas do nosso sucesso. Nosso isolamento funcionou, beleza. Então por isso nós vamos liberar geral? Não. Temos que continuar alertas. Não podemos ser vítimas do nosso próprio sucesso. Vejam aqui com seus próprios olhos, mais uma vez, o hospital continua fechado para atendimento ao público. Então falou que houve reabertura do Hospital São João de Deus e a ser no mínimo desonesto. No mínimo. E o mais grave, com o anúncio da primeira morte por Covid, o que lamentamos, ficou escancarado uma situação que é essa que eu quero expor aqui. Foi então que descobrimos que toda a verba de emergência e o esforço das pessoas que participaram da arrumação às pressas do hospital foi apenas um teatro. Uma armação, assim como a saída. As pessoas testam uma vez, dá positivo. Na segunda, na contraprova, ele dá negativo. Aí ele recebe balão e fala que o hospital está funcionando. Isso é mentira. Isso é enganar a população e mais do que isso. É induzir ela a erro. O hospital está funcionando. Então vamos relaxar as medidas e tudo mais. Não é verdade. O hospital não está funcionando. Existem aqui 50 leitos de campanha. Tá certo? E aí realmente existe. E os equipamentos que nós vamos ver agora. Olha o que aconteceu com essa primeira morte que escancarou isso. Absurdamente, ao invés de aplicar o dinheiro no hospital municipal ou criar um hospital de campanha com um polio esportivo, como outras cidades têm feito, o prefeito delegado, blogueirinho, usou os recursos da saúde e as pessoas para fazer a inauguração fake do hospital. É a inauguração fake. E você vê áudio de deputado, olha, mandamos a verba de 2 milhões aí, ticaca, não sei lá. Isso é balela. Isso não funciona. Primeiro, esse hospital aqui, ele não tem um título de filantropia. Por lei, ele não pode receber dinheiro público, a não ser por meio do TAC, não é lá do processo. Ele não pode receber verba direto do SUS. Por quê? Porque ele ainda não tem um título de filantropia. O título de filantropia dele ainda está suspenso. Isso é importante dizer. O que está acontecendo aqui? Olha aqui. Atenção, Lusias. A paciente que faleceu foi atendida na UPA do São Benedito, o meu São Benedito, e tem de ser transferida para o São João de Deus? Não, não, não. Para o hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Por quê? Porque o hospital São João de Deus não pode atender o SUS, porque ele não está credenciado pelo SUS. E como é que funciona isso? Se você pegar as diretrizes do Ministério da Saúde, existe a chamada responsabilidade tripartite, União, Estados e Municípios. Não basta só o município montar e comprar equipamento e julgar que não. Ele tem que fazer um requerimento à Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde tem que vir aqui, tem que aprovar, depois mandar para a União. Então você tem que ter a assinatura da Secretaria Municipal de Saúde, do Secretário Estadual de Saúde, para ir para a União. Então a irresponsabilidade não está em abrir, que eu acho que o comércio, enfim, não é essa discussão que eu tenho as minhas posições mais sérias, mas é brincar com a população, é brincar com a nossa saúde e com a nossa vida. Vamos responder algumas coisas aqui, para a gente não ficar só na conversa aqui. Dudu Caldeiro, obrigado por me deixar alerta, obrigado pessoal. Décio, esse hospital sempre foi uma porcaria. A hora que todas as vezes que eu fui atendido, foi o plano de saúde, reabrir um cemitério é uma vergonha. É a punião dele aí. Helena, está com som, graças a Deus. Aqui o som está ok, obrigado pelo retorno, pessoal. Vira, Enios, boa tarde, boa noite. Está com som, joia. Voltou. Aloysio, a cidade tem apenas oito respiradores e diz, é, Aloysio, é importante isso porque existe controvérsia, existem controvérsias. Uns falam que tem 16, você pega o site da prefeitura e fala que tem 8, e outros dizem que só tem 4. Então, até as versões sobre o número de respiradores são questionáveis. Boa tarde, está aí a Karine, Tiago Nazaroff, João Augusto Machado. Márcia, abrir esse hospital é o fim da picada, é a opinião de Adécio. Esse conhece o problema de Santa Luzia. Tenho meu respeito, meu obrigado, Adécio. Mas aí é uma coisa de cada vez. Elvira, Jung, isso é crime, inauguração de hospital fake. A Márcia, como abrir um hospital, um corpo de bombeiros, nem visita fez. Essa é uma questão complicada, por laudos. Então, pessoal, lembrando que com o coronavírus, a União, eu levantei, ela investiu, ela investiu mais de 4 bilhões nos municípios. O que é que significa isso? Santa Luzia, pessoal, a partir do dia 10 de abril, recebeu 1 milhão e 700 mil reais só. É um dinheiro carimbado para a epidemia. E o que foi feito desse dinheiro? Esse é o questionamento que tem que ser feito. Foi aplicado aqui? Tem transparência dos equipamentos? Dizem que chegou aqui segunda e terça, muitos equipamentos. Onde é que está isso? O portal da transparência diz que tem, além dos 1 milhão e 400, da transferência da prefeitura, da dívida, tem 2 milhões e 700. Está assim, hospital São João de Deus, que a gente não sabe, não tem se, digamos, os limites de como isso foi gasto. Está aqui o Dani está dizendo, são 18 respiradores em condições funcionais. Obrigado, Dani. Então já aumentou, hein? Santa Luzia, então, dessa verba federal recebeu 1 milhão e 700, além do que ela receberia normalmente. Ela se dobrou a isso. Então, pessoal, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, temos que refletir que sociedade nós somos enquanto Santa Luzia, o risco que estamos correndo. Se você olhar os números, nós não dormimos. Não estou querendo aqui fazer terrorismo, eu quero só que reflitam, por isso que eu estou aqui num lugar público e colocando o debate. Eu não sou dono da verdade? O que eu não posso é ficar quieto, ver minha cidade sangrar, as pessoas correrem risco e serem ludibriadas. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessa com o próximo? Usar os poucos recursos da cidade que tem para iludir a todos. Isso é irresponsável, isso é imperdoável. E por isso que eu estou aqui. Então, pessoal, por irresponsabilidade ou falta de humanidade mesmo, corremos risco de em poucos dias sermos até barrados na entrada de Belo Horizonte. Explico melhor. Belo Horizonte, pessoal, está com isolamento horizontal ainda. As cidades e a região metropolitana que não adotam a rigidez ou não tem a fiscalização, isso é importante. Vocês viram aí algum relatório da Prefeitura sobre o número de fiscalizações, número de multas ou alvaraz caçados, não estou pedindo falar se teve, não. Basta um relatório semanal ou mensal, enfim, semanal ou diário. Olha, não teve, não teve ou teve. A gente não tem informações sobre isso. Fica em meio de uma pandemia, não é epidemia. De uma pandemia nós não temos informações. Então, pessoal, diante disso, estou tomando providência junto ao Poder Judiciário a partir de segunda-feira, para que possamos, no mínimo, ter transparência do que está acontecendo em Santa Luzia. No mais, um grande abraço a todos. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui, que eu estou à disposição de vocês antes de eu responder. São oito, hospital. Ok, Bia, pessoa, cadê a verba da saúde? É, esse é o problema, ainda duplicado, que além da verba normal, lembrando que Santa Luzia tem autonomia para as verbas que recebe, ela não depende de ninguém, né, chamada gestão plena. Luciene Rodrigo, com certeza, respondendo ao Dani. Onde está esse respirador? Dani, a resposta oficial da Prefeitura é que um requerimento da vereadora Suzane, ok, sobre o número de respiradores são dezoito. Décio, e a maternidade já tem? Nasceu no hospital, né, mas a maternidade ainda nós não temos, no hospital Madalena Calista. Bia, vamos lá, só para a gente fechar aqui. Ahn, Márcia, né, nossa, isso é o maior absurdo. Vi dois respiradores, só que os estão escondidos, por funcionário no próprio local. Mentir. De novo, pessoal, a população continua infestada sem saber o que está acontecendo. Então, pessoal, trocando em miúdos aqui. Tivemos dinheiro federal, além da verba normal, feio para a saúde, parte dela está aqui no Hospital São João de Deus, a gente não tem dados para saber quanto que é. Então, além dos 1 milhão e 400, que é da reforma, que é uma outra coisa, tivemos 2 milhões e 700. Então, esse hospital recebeu 4 milhões de dinheiro público e nós não sabemos ainda para onde foi. E o pior, na hora que se precisou de, por causa mais grave, que é a UTI, lembrando que para ter a UTI tem que ter um intencionista, tem pessoa especializada para isso, tem que ser credenciado, isso não aconteceu. Essa medida devia ser tomada antes de se abrir de forma tão veemente a questão do comércio. E o pior, abriu e não está fiscalizando. Vocês têm uma ideia? Pela pesquisa do Observatório Lusiense, foram aplicados apenas 157 testes. Pior, hein? A secretária de saúde, quando ela foi instada pela Rede Globo depois da morte, ela disse que foi aplicado um teste rápido. A minha pergunta é a seguinte, a compra pela Funed não existe teste rápido de Covid. Então, ou ela está mentindo, está certo? Ou realmente comprou sem licitação e não está no portal da transparência. Tudo que eu estou dizendo aqui, pessoal, está no portal da transparência. E, no mais, vocês podem pesquisar. O que temos que estar alertas, ok? Um grande abraço a todos. Uma boa noite. Eu vou responder um por um aqui, mesmo no offline. Um bom final de semana. E digo para vocês, se puder, pessoal, fique em casa. Isso não é brincadeira. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.